Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo, é um vídeo do que? Pessoal, eu tô com dois controles do Famicom que eu quero fazer, quero fazer ele funcionar onde? No Nintendinho! Então eu vou mostrar pra vocês o esquema de você transformar dois controles do Famicom pra você jogar no NES americano, tá? Acompanha o vídeo aí, eu vou explicar pra você passo a passo, são dois controles diferentes, número 1 e número 2, e eu vou explicar como você põe no controlador lá certinho, beleza? Beleza? Pessoal, eu pedi pra você, se você não for assistindo o canal pra se inscrever, deixar seu like, compartilhar os vídeos com os amigos e não se esqueça de deixar um comentário bacana aqui embaixo, tá? Pessoal, seja membro do canal, ajuda demais o canal, é só R$7,99 e ajuda muito o canal, tá? E pessoal, siga a gente também no Instagram, aqui na arroba ao Mundo de Neto. Quer mandar um item pra assistência, tá aqui embaixo no nosso WhatsApp, nesse momento do vídeo ou sempre na descrição, fechou? Galerinha, então vamos parar de enrolação, vamos soltar a vinheta, e vamos aprender a fazer o controle do Famicom funcionando no Nintendinho. Será que vai dar certo? Vamos lá então. Galerinha, esse vídeo vai ser bem legal, tá? Uma coisa diferenciada aí, é uma assistência que não é uma assistência, é pra mim mesmo, né? Há um tempo atrás, pessoal, eu peguei esse controle aqui, no estado, sem cabo, tá? E eu tenho esses dois controlinhos aqui de Famicom, tá? O original, porém, eu ganhei do Altair, mandei um abração pro Altair até, e ele veio só os controles, beleza pessoal? Então, o que eu queria fazer nesse vídeo? Eu queria, obviamente, voltar o cabo nesse controle, e, pessoal, adaptar esses dois controlinhos aqui, pra jogar no Nintendinho. Eu tenho o Famicom, né? Mas eu falei, pô, que bacana, né? Eu queria, imagina esse controle jogar no Nintendinho, falei, será que eles são iguais por dentro? Eu vou fazer aqui, eu vou desmontar os dois controles, os três controles no caso, porque esse aqui é diferente desse, tá? Esse é o controle 1, esse é o controle 2, esse tem volume, eu vou mentir pra vocês, eu até já desmontei aqui, e já fiz até o desenho aqui, o diagrama. E a gente vai fazer o cabo com o quê? Com isso aqui, ó. Isso aqui é um extensor de cabo, né? E se você desmontar aqui, você vai ver que tem os cabozinhos aqui dentro, né? Obviamente, a gente vai tirar, porque esse aí... Vou cortar aqui, porque, infelizmente, isso aqui vai atrapalhar pra fechar o controle. E eu vou abrir o controle agora, e vou mostrar pra vocês a questão do chip, tá? Eu já volto já. Vou desmontar aqui, que a gente já estuda junto, beleza? Já volto já. Galerinha, passando rapidamente o que eu falo pra vocês sobre a ação entre amigos desse belíssimo console, tá? Muita gente pediu, acabei fazendo um custom aqui do Nintendo 64, lembrando que é somente a cabeça do console, tá? Por apenas o i99. Link tá sempre na descrição do vídeo, e nesse momento aqui também, pra você acessar e concorrer esse console por apenas 1,99. Imagina ter na coleção um game desse customizado, com um tino automotivo, e além de tudo, todo revisadinho na sua coleção por apenas 1,99? É barato demais, né? Então ajuda o canal aí, tá? Esse dinheiro vai ser investido pro canal, nos ajuda pra você também concorrer a esse belo game na sua coleção, beleza? Vamos voltar pro vídeo, pessoal. Galerinha, estamos com os três controles aqui já desmontados, tá? Valeu de ação, cara. Esse controle aqui foi pego no ferro velho, que ela cortou pra tirar o cobre, ajuda de ação, isso, né? A gente vai reparar aqui, ó. Que aqui tem um chip HD14021BD. Entrei em datasheet, descobri que ele é um controladorzinho da Itachi, tá? Aqui, pessoal, nós temos o mesmo controlador de 8 bits, tá? Que é o HF4021BD, que é um Philips. Os datasheets são idênticos, tá? E aqui, pessoal, nós temos o quê? Dois chips. E agora, por que dois chips? Já estudei tudo pra explicar pra vocês. Aqui tem um microfone e aqui é um amplificadorzinho, tá? Um TC40. Mas o que importa pra gente é esse aqui, ó. MM4021B, tá? Na realidade, pessoal, os três chips, tá? Os três controladores são idênticos. Só muda o fabricante, tá? Você vai ver que a nomenclatura é quase a mesma, ó. 4021BD, 4021BD, 4021B, beleza? É o mesmo controlador. O que eu fiz aqui? Vou mostrar pra vocês. O pessoal, eu fiz aqui no papelzinho. A gente... Eu fiz um mapeamento aqui, tá? Pelo próprio chipzinho, tá? Eu descobri aqui. O branco aqui é o primeiro terminal. Na verdade, é o 16º terminal, que é o último aqui, né, ó. O marrom é o 11º. O vermelho, que na realidade é esse aqui, ó. Que é o 3, que eu pus em relação 3. que aqui no caso eles colocaram ele como... Aqui no caso é o amarelo. Aqui no vermelho, se você ver a frente tem escrito yellow também. Não sei por que fizeram isso. Se você ver o 3º aqui, que no caso é amarelo, aqui é vermelho, vai lá pro 10º pino, tá? O laranja, que é o 2º aqui, ele vai para o 9º pino. E o amarelo ou vermelho, mas na placa descrito como yellow, vamos manter como yellow, tá? É o pino... 3º pino. Lembrando que aqui se você tem uma cava, o primeiro terminal é sempre esse aqui. E aí, pessoal? Beleza. Aqui as placas são idênticas, né, cara? Não tem como você errar. O que acontece aqui? Aqui nós temos esse chip, que é o MN4021B. Cara, legal. Posições são as mesmas. Show. Porém, aqui a posição dos fios são diferentes. Então a gente entende que o pino 1, que no caso aqui é o branco, vai ser esse azul aqui, ó. Aqui no caso é o 6º pino aqui, que eu fiz uma nomenclatura por mim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 5 fios, aqui tem 6 por causa do microfone. Nós vamos ativar o microfone, tá? Até porque a própria extensão ali só tem 5, não consigo manter. E o Ness também não vai conseguir usar o microfone aqui. O décimo pino, no caso aqui, é o vermelho, que é o 2. O pino branco, que aqui, no caso, é o 3º, é o 10º pino, tá? Então você quer fazer em casa, vai seguir o esquema aqui, tá? Eu fiz aqui no 1, o x, que é mais fácil para a gente poder não perder. O 9º pino é o amarelo, que no caso é o 4º aqui, tá? E o 3º pino é o laranja e aqui é o 1º. Então nós fizemos a nomenclatura. Daí, pessoal, nós vamos adotar, então, como padrão, o chip aqui, ó. Eu fiz o quê? Eu peguei o fio aqui, vi as cores, né? Então, pessoal, o 16º pino, se você olhar o controle por aqui, ó, nessa posição, o desenho está até um pouco chucro, mas dá para entender, esse pino aqui, ele vai, está entreligado aqui nesse 16º pino. O pino aqui, ó, de cima, no 11º, o 2º do 10º, o 3º no 9º e o 3º no 9º e o 3º no 9º e o 3º no 9º. Tá? Então o que você vai fazer aqui? Eu vou agora destrinchar aqui, fazer a corte dos fios, vou tirar os fios da placa e vou montar. Assim que eu montar, eu volto para vocês e mostrar como ficou. Então a gente vai estar salvando um controle de entendinho e transformando, entre aspas, porque você pode ver que os dois controles são, cara, praticamente idênticos, tá? Ele é a mesma forma. Esse sim, eu falo para vocês que é uma transformação, porque ele é um controle bem diferenciado, que é o controle número 2. Tem o microfone, mas nós vamos ativar o microfone aqui, no caso. Então agora eu vou soldar os fios, fazer certinho, assim que eu acabar de fazer o serviço eu mostro para vocês, beleza? Então, é possível sim, transformar o controle do Famicom para jogar no Nintendinho. Eu tinha aqui só um controle do Nintendinho na minha coleção, eu teria dois com esse aqui, eu vou consertar, mais dois aqui, bacaninha, né? Do originalzinho Nintendo, porém transformado para jogar no Nintendinho. Então, já volto já com vocês. Galerinha, segui todos os esquemas, aqui pessoal, as placas eram as mesmas, nem sei se eu invertia do Nintendinho com o Famicom, porque as placas são iguais, tá? Então, soldei já a fiação aqui e aqui, agora eu vou montar os controles em off e já vou convidar vocês para ir testar comigo, será que de fato vai funcionar, né? Então, vou fechar aqui em off e vamos direto lá fazer o teste. Galerinha, estamos de volta com esses controles, que loucura foi essa? Controle de Famicom no Nintendinho! Isso foi uma ideia que eu tive um tempo atrás, que ajudou muito foi o Kleber, o Kleber acabou comprando os cabos e enviando para cá para mim, fazer esse favorzão aí, obrigado mesmo por ter me ter mediado para mim, Kleber, obrigado mesmo, cara. E pessoal, eu pedi para você, se você ainda não for inscrito no canal para se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar um comentário bacana aqui embaixo, tá? Pessoal, se você ser membro do canal ajuda demais o canal, ajuda a gente a poder fazer as loucuras aqui atrás da câmera, tá? É só R$7,99, ajuda demais o canal, aqui embaixo não seja membro. E pessoal, se você quiser mandar um item para assistência, está aqui no nosso WhatsApp nesse momento do vídeo e sempre na descrição. E se você quiser, acompanhe a gente também no Instagram, está aqui na arroba Almundineto. Pessoal, vamos de lado para a gente testar esses controles. Pessoal, tem que se atentar ao seguinte, que o controle 1 e 2 vai acabar existindo aqui também, porque o controle 2 não tem Start Select, tá? Então vamos lá, ó, e os dois controles já foram reconhecidos, se não, não conseguia pôr nos dois. Vamos jogar aqui. Vocês viram que esse controle 1 é a mesma placa do controle do Nintendinho. Não muda nada, tá? O outro só que a gente vai fazer o esquema lá, mas tem que lembrar que o controlador é o mesmo, tipo de porta lógica, tá? São só fabricantes, são diferentes. Bom, cara, esse videogame ele dá uma bugada boa na TV mais nova, viu? Uma pena que o kit RGB é tão caro pra ele. Nossa, uma fortuna. Se você está no meu canal, tem vídeo aí, pessoal. Acompanha aí o que nós fizemos, mas é muito caro, é mais de mil reais um kit RGB. existe sim um problema aqui no controle do Famicom é que o fio do controle é de lado, né? pra jogar não é tão gostoso. Mas, olha, eu aproveitei dois controles que eu tinha aqui, né? Vamos testar agora o número 2, o Play 2. Daí o cabo fica pro outro lado. Lembrando que ele desativou o microfone, tá, pessoal? Até porque esse microfone é só problema. Quem tem Famicom que nem sabe que dá chiado. Olha, ó. Funcional, hein, pessoal? Perfeitinho também, ó. Olha, quer dizer, agora... é algo que estava aí perdido, né? Vamos jogar rapidinho. Eu sei que é meio complicado você conseguir um controle de Famicom aí, mas que nem eu tinha uma carcaça aqui com controle que eu ganhei de presente há um bom tempo atrás. Aí tá salvo controle. Galinha, você ralve por aqui, ó. Pegando uma estrelinha. E tá aí. Muito obrigado e falou, galerinha. Olha que bacana, ó. Quem falou que não vocês contaram de Famicom pra Nintendinho? E não é chinês. É original, não é réplica. Falou, galerinha. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho